Eu tenho um mista, vou me assinar e cheque Vou me dedicar aqui em gente de Tia Na bela, ei, eu tenho de Pista Essa bota do meu dota não senti me de Pista Fai pitanay Essa bota do meu dota não senti me de Pista Fai pitanay Fai pitanay Fai pitanay Te amo e me votando Por nada não tenho Te um texto al Gouppa Saanuitas conversas Beat Em sua própria Secura Pl Zigar Passa Amém. Amém.